Olá, tudo bem? No vídeo de hoje eu quero falar com vocês sobre tosa no verão. Será que o melhor é fazer é tosar todinho o seu cachorro e o gato? Tosa ou não tosa? Eu sou a Vânia de Paula, médica veterinária do Pet Vida Saudável. Então, gente, tosar todinho, deixar o pelo muito baixinho, quase zero, aí não é indicado de jeito nenhum. Porque o pelo serve como isolante térmico, tanto para o frio quanto para o calor. Só que o que acontece é que eles trocam de pelo, né? O pelo do frio e o pelo do calor. Então, um pouco antes de entrar no verão, na primavera, já cai pelo. Você pode notar que o cachorro começa a perder pelo, e o gato também, porque eles estão trocando para a pelagem da nova estação. Então, o pelo do verão é um pelo mais fino, não é tão fechado, né? Que nem o pelo de inverno. Isso é natural, né? Agora, você tosar todinho, você vai estar tirando essa proteção deles contra o calor. Às vezes, o pessoal faz essa confusão, que é melhor tosar tudo. Por quê? Porque compara com a gente. Você fica se imaginando, já pensou, tá com tudo isso de pelo num dia quente? Você sente como se você tivesse, olha pro cachorro e acha que ele tá com um casaco de pele, né? Daqueles bem quente. Só que assim, pra regular a temperatura, com relação a regular a temperatura, o cachorro e o gato, eles agem diferente. Não é pela pele, né? Eles têm poucas glândulas sudoríparas. Então, eles não suam quase, não transpiram. Eles só vão ter essas glândulas nos coxins e nas narinas. Então, o pelo ali naquela pele é uma proteção, inclusive contra os raios do sol também, né? Então, o que você deve fazer? Não é indicado você tosar. Se o cachorro é muito peludo, tosa ao meio termo, uma tosa na tesoura ou uma lâmina mais alta, mas não baixa todinho, quase zero. Ainda mais aquelas raças que são peludas demais, que nem o Samoeda, o Husky Siberiano, né? Que vão sofrer. Parece que o cachorro até se sente, né? Como se estivesse faltando, ele se sente perdido, né? Então, não é indicado você fazer isso. O gato, então, tosar o gato, gente, é uma situação extrema, assim. Só se é indicado, porque ele tá com algum problema de saúde na pele e precisa fazer essa tosa, porque senão é melhor não fazer. O gato não gosta dessas coisas, nem de banho, ele gosta muito, né? A não ser que você acostume ele desde pequenininho. Ele vai ficar muito estressado com a tosa e aí sim pode gerar um problema grave e ele parar de comer, porque qualquer coisa o gato estressa e ele já para de comer. Então, a minha dica de hoje sobre tosa é que tosar baixinho, sem deixar sem pelo nenhum, não é indicado, tá? Você pode fazer uma tosa na tesoura, uma tosa higiênica, que vai deixar mais fácil pra você cuidar dele no verão. E ele ainda vai ter o pelo como proteção, como isolante térmico, tá? E não se esquece, sempre antes de mudar de uma estação pra outra, a primavera, quando tá chegando o verão, e o outono agora, que vai ser a estação perto do inverno, você escova bastante. Escova bastante pra ajudar a sair o pelo. E é uma coisa que você pode fazer agora também, escovar. Escovar bastante o seu cachorro e o seu gato, que ajuda também a se sentir melhor, né? Eu espero que você tenha gostado da dica de hoje. Se você gostou, curte, compartilhe com um amigo e não se esquece de se inscrever no canal, hein? Deixa um like aí pra mim, clica no sininho, que tem muito mais coisa pra vocês aprenderem sobre cães e gatos. Um abraço e obrigada pela atenção. E até a próxima.